Muitos servidores, nós pedimos servidores concursados para responder a ofício esse médico. Às vezes com uma questão de horário, diz que é concursado e que não precisa prestar nenhum tipo de consideração, mas embora deixe os ofícios para lá, nós temos um compromisso com a população e nós queremos que sejam escondrados. Porque nós, dos alunos, pensamento e a questão, os alunos e a questão das comissões são ótimas. Muitas pessoas, isso é 12 escalões, do Conselho Federal Municipal, muitas pessoas são apropriadas para cá e não tem qualificação. Hoje eu sou secretário de administração, mas eu não estudei com essa secretário de administração, mas eu estou estudando para o deputado. Então, eu preciso realmente de qual é o processo. Quando chega um balcete, eu não sou formado em minha companhia, eu não consigo entender os problemas. Então, nós realmente precisamos de ser contratado. O trabalho que há, não é um problema para nós, é uma evolução. Porque se alguém não apontar o problema, a gente fica sério. Não existe boa situação sem uma boa oposição. E por isso eu vim, nessa noite, prestigiar esse hábito. Eu não me equilíbrio em momento nenhum, eu não me senti estando em mim, eu não me senti mergada. Eu acho que eu estou precisando de novidade, eu digo, meu Deus, vou ter que eu me parar. Mas, eu estou prestigindo nessa noite, não me apontar, eu espero, mas, com essa posição, a Câmara, os mandadores, realmente, têm que fazer este trabalho e apontar aonde nós vamos seguir. Porque, como eu perfeito nesse período, nós sabemos, são muitas coisas. Temos uma secretária, uma secretária de orientação, uma de assistentes sociais, sabemos o quão complexa essas partes. Se nós não tivermos o nome, não houver a fiscalização, o município foi em Porta Rica. Agora, em Porta Rica, talvez lá em Porta Rica, antes eu estivesse bom, perfeito, não cortou as respostas que já quisessem, mas porque não houvesse uma fiscalização aqui em cima. Mas, a fiscalização está ocorrendo e, graças a Deus, nós estamos vivendo isso com a gestão. E, até hoje, as fiscalizações nós estamos acentuando isso. Quando nós vimos a dificuldade de mover, a primeira ordem da prefeita Estela foi, na área de criticar a gestão anterior. Se vocês tiverem o levantamento de notícias, blogs, nós conhecemos um blog, trabalhamos em perigo da campanha, em perigual, mas nem na notícia está, claro, preto e branco. Ela passou a ordem. E isso é pretendo evitar a gestão anterior e nenhum meio de comunicação, né, para criticar. A não ser que seja algo que seja muito sério. Por quê? Porque nós vimos o quanto é difícil governar. E nós precisamos dessa ajuda. E eu gostaria de bater uma palma, de que eu vou bater com a palma, para poder ajudar a gente, que não tem que ser ajudado a ser do nome. A cada requerimento, nós não tomamos isso como uma falta. A cada reclamação, nós não tomamos isso como uma falta pessoal, não é uma raiva. Mas nós olhamos como um progresso que nós devemos alinhar e perseguir. o principal, a principal meta, que é o bem da comunidade. Temos, temos, não temos feito da forma que ela está se feita, mas como eu vi hoje, aqui, nas palavras do meu amigo, né, eu já tinha conversado com ele, 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 com ele. E não existe uma boa situação, se não houver uma boa oposição. Então, nós, eu, parabéns com essa sensação histórica, e vamos lutar e seguir para o nosso individual. O que pode contar com a presença de cada secretário, requisitar a secretária de fogo, e como eu vou colocar, os senhores, como eu vou ver o ofício, retiro o ofício que nós vamos, muitas vezes, não respondemos por problemas de pessoas que nós estamos com o burnout. E o principal, e o que é o feminino, o que é o feminino, que é o feminino, que é o feminino, que é o feminino, e eu sou grato pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.